Por que você defende que é melhor assumir que todo mundo está contaminado? Perfeito, porque nós temos a fase de maior transmissão do coronavírus, ela acontece antes dos sintomas. Então, a pessoa se infecta, ela normalmente leva por volta de sete dias para começar a ter febre, ou a garganta irritada, ou a tosse, a falta de ar e as outras coisas que sinalizam a covid até a diarreia. A transmissão do vírus, ela começa por volta do quarto dia e vai até esse sétimo dia, o período principal de transmissão. Então, existe um intervalo de dois a três dias antes dos sintomas em que as pessoas têm muito potencial de transmitir o vírus, mas ainda não têm os sintomas para saber que estão com ele. Então, o mais seguro para todo mundo poder conviver é todo mundo assumir que está contaminado, usar a máscara para garantir que não está nesse período pré-sintomas em que a transmissão pode ser muito grande. As pessoas que não desenvolvem sintomas, que são as assintomáticas, elas podem até não ter muita chance de transmitir o vírus depois, mas as pessoas que vão desenvolver os sintomas mais para frente estão no pior período para a transmissão. Então, o ideal é assumir, de fato, que todo mundo está infectado e sem sintomas, mas capaz de transmitir, para que todo mundo se proteja. E não contar com a sorte das pessoas estarem com sintomas, estarem assintomáticas ou sem o vírus, perdão. Perfeitamente. Atila Cunha